Não foi fácil não. Mals-trato de família, me batia muito pra caramba, me deixava com fome, várias coisas que eu não merecia. Eu tinha oito anos de idade e já pensava isso. Me saí de casa porque dos mal-trato. Aí chegou o dia, eu tive que sair, não tive pra onde ir, fiquei na rua. Sem saber pra onde ir, sem olhar pra ficar, não tem como sonhar na rua. A prefeitura disponibiliza o centro pop, o albergue e o cuidado. Falei, entreguei a carta, fui acolhido normalmente em um período de três meses pra conseguir seu auxílio ao moradinho ou então do trabalho. Fui lá que eu consegui. Aí aproveitei essa oportunidade, eu fui lá levar minha casa, parceira. Através do albergue, através do cuidar, tô conseguindo realizar o que preciso realizar na minha vida. Minhas atividades, meus trabalhos. Hoje em dia eu posso fazer o que eu quero fazer através desse benefício. Minha casa pra mim significa uma esperança, de buscar mais e mais. Meu objetivo é de conseguir sonhar mais alto. Começa agora o programa de Bruno Prefeito, pra Salvador seguir se transformando. Assim como todas as mães e pais, nós sabemos, o melhor projeto de cidade é o que afasta nossos filhos do mundo das drogas. E a educação é uma grande ferramenta de prevenção. Por isso investimos muito. Foram 245 novas escolas. O triplo de vagas em creches e programas, para fortalecer o ambiente escolar. Como o primeiro passo, o pé na escola e o agente da educação. O agente da educação consegue aproximar a família da escola, verificar a frequência do aluno, de ajudá-lo e de motivar pra que eles continuem indo pra escola. Quando fui secretário de ação social e de obras, também vesti na força do esporte contra as drogas. Fizemos 421 novos campos e quadras. E levamos grandes equipamentos às regiões carentes, como esse aqui, a Arena da Pronaica de Cajazeiro. Essa cidade tem que olhar pro seu futuro sempre e cada vez com mais esperança. As pessoas desejam cada vez mais e tem que desejar mesmo. Porque a cidade do Salvador de hoje, ela pode muito mais do que podia a cidade do Salvador no passado. Nos próximos anos, Salvador vai ganhar o Parque de Esportes Olímpicos. Vai ser um espaço de excelência pra formação de atletas, pro contra-turma da escola e pra manter a juventude longe das drogas. Tamo junto, meu irmão. 25. Bruno não é aquele tipo de candidato que agora tá chegando aí pra tapar o sopa-peneiro. Muita coisa foi feita, mas ainda há muito pra se fazer. Ele já mostrou a sua capacidade como gestor, ele já mostrou que é um líder e já mostrou, portanto, que tem condições de ser o prefeito que vai trabalhar por todos. Mas, sobretudo, que vai olhar por quem mais precisa. Porque foi isso que ele fez ao longo de toda a sua vida, trabalhando aqui em nossa capital. A gente poderia mostrar aqui a história de superação de Bruno. Como esse órfão de pai e mãe venceu desafios, se formou em direito, foi deputado, secretário, vice-prefeito e braço direito de neto. Mas, em vez de mostrar tudo que Bruno já superou na vida, a gente resolveu mostrar quanta gente ele já ajudou a superar as dificuldades da vida. Olha pra tudo que a gente venceu, olha pra tudo que a gente passou, você tá de prova, mas vou lhe dizer que orgulho chegar onde a gente chegou. Fui eu que vi, pai, ninguém me contou, vamos nessa pegada, cidade tá massa, bora Salvador. Bora que embalou, bora que pegou pressão, bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não. Tá cuidando da gente, não para não. Tá dando certo, não para não. É 25, não para não, não para não, não para não. Neto fez o Morar Melhor. Bruno vai fazer os programas Bairro Novo e Vida Nova. Não para não, não para não. Neto fez a Arena Aquática. Bruno vai fazer o Parque de Esportes Olímpicos. Não para não, não para não, não para não. Neto fez o Subúrbio 360. Bruno vai fazer o Centro de Inovação do Subúrbio. Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não, Salvador!